Olá, meu nome é Daniela, sou assistente social e coordenadora do TRAIS do Agua Nova. O projeto TRAIS, que é o fim de vocês, foi criado em neuro-pandemia do Covid-19, com o objetivo de fortalecer os vínculos com os nossos populares e mostrar também o nosso trabalho com a população do Agua Nova. O projeto será de forma remota através das nossas redes sociais, com vídeos que serão postados diariamente com a equipe do TRAIS, junto a outros equipamentos que fazem parte da proteção básica. Nesse projeto estarão conosco o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos, o Cadastro Único e o Programa Criança Feliz. Para começar, vamos falar um pouco sobre como vocês estão se sentindo nesse período de pandemia. Hoje, estou aqui com a assistente social do TRAIS, Henrique Carla, e com o psicólogo do TRAIS, o ENCA. São aplicadas ao assistente social do TRAIS e do Agua Nova. Diante da situação de pandemia que estamos vivendo, todos os dias em nossas casas, nós recebemos muitas notícias ou informações que nos verem passadas através dos meios de comunicação ou das redes sociais, que é sempre que nos deixam mais angustiados. Então, é importante que estabeleçam um tempo para que vocês e sua família não se aceitam assistindo ou lendo essas notícias. Também é importante que melhore a rotina da família. Para melhorar a rotina da família, procure praticar sempre atividades que lhes sejam prazerosas. Meu nome é Wendel, sou psicólogo aqui do TRAIS. De acordo com esse cenário que a Henrique Carla acaba de falar, existem envolvidos alguns problemas emocionais, tais como a ansiedade. E nesse sentido, eu trago algumas dicas de como aliviar os sintomas da ansiedade nessa pandemia. Primeiro, avalie a sua rotina. Faça aquilo que eu queria muito fazer, mas por falta de tempo não podia. Leia livros, assista filmes. Mas, se mesmo assim, se sentir só, faça uma ligação, faça uma via de chamada, liga para os amigos, familiares ou até mesmo aqui para a equipe TRAIS. Outra dica muito importante, faça exercício físico. Com o exercício físico, será liberado os hormônios do bem-estar, aliviando assim os sintomas da ansiedade e do estresse. Nesse momento de pandemia, o TRAIS se manteve aberto. Estamos funcionando da ISEP, a NUM e também através do atendimento remoto via WhatsApp. Caso vocês queiram, também pode fazer uma videochamada através do telefone 99403-8484. O TRAIS está bem perto de vocês. Se precisarem sair de casa, usem máscara. E quem puder ficar em casa, fique em casa. TRAIS, pertinho de vocês!